É isso aí, vê se tá certo. Márcio, enquanto você tá passando meu número, eu tenho mais duas informações rapidinho pra poder falar aqui. Uma é sobre a rifa que a gente criou, certo, gente? É uma rifa coletiva, certo? No Caverna RIPHOP TV, juntamente com o Guia Digital, certo? Pra poder tá fortalecendo você aí da ser independente. O quanto a gente é desdependente e sabe o quanto é difícil, tá bom? Veja bem, a gente tá com uma premiação aí imperdível, tá? Música na programação do Caverna, em três rádios diferentes que o Caverna faz parte, certo? Participação aqui do podcast, pra você que é artista independente, você não sabe, vai ficar sabendo agora. Todo material que o artista independente ia agregar vira portfólio, é documentação pro artista. Tudo que você faz vira portfólio e documentação do artista, certo? Se você não precisou, você vai precisar pra você poder ter mais projetos ou se envolver em alguns projetos... Não, pra tentar o edital, pra tentar o edital, eles exigem esse material aí. Exigem? Não, nem tanto... Tanto o edital, quanto pra você poder também fazer uma apresentação relacionada à cultura da sua cidade, você tem que ter o portfólio. Certo? E pra você que não tem o portfólio, a Elisandra Couto também cria portfólio. Tá bom? Já tô deixando a ideia. Mas, enfim, falando da rifa, gente, a gente subiu uma rifa hoje. É uma rifa online, certo? Certo? Você vai... Se você ganhar o prêmio, certo? O que você vai agregar? Três músicas nas programações da rádio do Caverna, que vão passar em três rádios diferentes, certo? Pode cast, aqui no Caverna Repop TV, certo? Videoclipe também, aqui no Caverna TV, certo? O Guia Digital também tá fornecendo também música na rádio do Guia. Videoclipe também na TV do Guia, certo? Videoclipe no site do Guia, certo? Uma mini bill também, certo? E nada mais, nada menos do que uma camiseta exclusiva do Rio de Janeiro, que vai vir aí do coletivo Caverna Hip Hop. E a minha já tá chegando, chegou hoje, tá? Como eu falei aqui, eu não tenho endereço fixo. Então chega na casa da minha cunhada. Mas logo mais vocês vão ver aí. Me sigam lá no meu Instagram, lá, Guia Digital Total, só tem eu. Vocês vão ver aí um videozinho que eu vou postar com a minha camiseta que chegou do Rio de Janeiro. O coletivo Caverna, certo? Gente, tudo isso por apenas R$10, tá bom? Lá no meu Instagram, no Stories, eu coloquei as imagens da rifa e também tem o link. Você vai clicar no link, você vai ser direcionado automaticamente para essa rifa, o qual você vai obter o seu número. E eu fiz mais que isso. Todo mundo quer adquirir um número, certo? Eu coloquei o meu WhatsApp lá. Você vai entrar em contato comigo, vai mostrar para mim que você adquiriu um número e eu vou colocar o seu som na programação da Rádio Guia Digital. Perfeito. Só repetindo, então, pessoal. Seguinte, a premiação é o seguinte. Entrevista no podcast do Caverna Hip Hop, esse aqui que a gente tá. Videoclipe no programa Clipe Caverna, que passa aos sábados, 11 horas da noite, ao vivo aqui no canal. Vai ter tua música no programa Caverna Hip Hop, que passa em três rádios diferentes, cinco vezes na semana e o mundo inteiro, né, mano? Camisa do Caverna Hip Hop. Eu acho legal a gente mostrar aqui a camisa para o pessoal, Olir. rapidinho aqui, só para o pessoal ver a pegada da camisa. E aí a parte da Guia Digital. Isso é só a premiação do Caverna. E tem a premiação da Guia Digital Total. Fala aí, Li, o que a Guia Digital vai fortalecer? A Guia Digital vai fornecer para quem adquirir esse número e ganhar em relação. Essa rifa vai oferecer videoclipe na TV, videoclipe no site, música na rádio, mini biografia no topo do site. O qual é um site, gente? Que em um mês a gente alcançou 6 mil visitantes, certo? Eu coloquei a rifa lá no Stories do Guia Digital. Vai lá, tem o link da rifa também. Você vai clicar, certo? Você vai ser direcionado para a rifa. Lá você vai obter o seu número, certo? E lá também vai ter o meu WhatsApp. Pode entrar em contato comigo, porque todo mundo que adquirir um número desta rifa, certo? Vai ter a sua música divulgada na rádio Guia Digital. Tudo isso por apenas 10 reais. Pronto aí, ó. Essa é a camisa nova do Caverna RPOp, recém lançada. Tem um mês, mais ou menos, que a gente lançou essa camisa. Inclusive, quero agradecer a galera que já está comprando. O feedback está sendo aceitação muito positiva, até me surpreendendo. A galera está gostando muito. Malha de qualidade, um produto muito bem feito, entendeu? Então, a galera está dando um retorno aí muito bacana para a gente. Essa é a camisa que você vai ganhar, junto com os outros prêmios que a gente falou aqui. Tanto do Caverna quanto da Guia, certo? Então, não tem como perder. Você, que é artista independente, vai pegar um super combo, um super pacote, que vai só te fortalecer. Custa 10 reais cada número. E a gente vai estar divulgando aí, ao longo dos próximos dias. Vamos ficar... O sorteio é no final de novembro, né, Lil? Dia 23, dia 23 do 11. Fechou, fechou. Já 23 do 11. Vai ser o sorteio tudo online. Está ao vivo. O sorteio será online e ao vivo. E é isso.